Por cinco anos, este homem olhou para sua esposa com amor e confiança, acreditando que nada poderia abalar o que eles construíram juntos. Mas o destino tinha planos cruéis. Sua sogra e sua cunhada queriam um neto de sangue, e a obsessão delas tomou um caminho tortuoso. A notícia da gravidez de sua esposa era para ser uma alegria, mas o peso daquela revelação terrível era um golpe em sua alma, pois o pai do bebê que ela carregava não era ele. Olá a todos! Antes de começar, gostaria de dizer que há uma boa chance de essa história ser fictícia, mas ainda assim a achei bem interessante. Então peço que você dê uma chance. Sem mais enrolação, vamos para a história. Essa história será contada em várias partes, ainda não sei quantas, mas foi incentivado a escrevê-la depois de ver um vídeo no TikTok sobre uma história muito parecida com a minha. Sem pensar demais, decidi compartilhar minha própria história. Já compartilhei essa história em outro sobre-dit, mas gostaria de saber sua opinião. Este perfil é novo, acabei de criá-lo, pois meu perfil antigo não estava funcionando. Tudo começou em 2014. Minha esposa, Helena, tinha 27 anos na época, enquanto eu, Luiz, tinha 26. Estávamos juntos há cinco anos e casados há dois. Nos conhecemos na faculdade, ela estudava contabilidade e eu, engenharia mecânica. Nos conhecemos em uma festa de um amigo em comum e rapidamente nos conectamos. Depois de alguns encontros, nos tornamos namorados e nos casamos no ano seguinte. Helena tinha uma irmã mais velha chamada Adriana, que era casada com um amigo dela chamado Ariel. A mãe de Helena, Valentina, nunca me aceitou. Ela sempre inventava desculpas para nos separar, e posso dizer que me discriminava e me humilhava sempre que podia, dizendo que Helena merecia algo melhor. Eu achava que minha vida era perfeita. Helena era incrivelmente linda, a mulher mais bonita que eu já conheci. Naquela época, meu salário como engenheiro mecânico era razoável. Havíamos concordado em não ter filhos tão cedo, primeiro, queríamos viajar para alguns países e terminar de pagar uma casa. Helena concordou comigo. Ela também se interessou em estudar para o mestrado, e eu me ofereci para pagar. Sempre quis que ela se sentisse bem ao meu lado, então costumava ceder aos pedidos dela. Um ano depois do nosso casamento, a mãe de Helena sofreu uma queda que a deixou hospitalizada por alguns dias. Os médicos disseram que não era nada grave, mas recomendaram repouso. Helena ficou muito abalada com a situação da mãe e ficou na casa dela. O tempo passou, e durante a festa de 30 anos de casamento dos pais de Helena, dois anúncios chocantes foram feitos. Primeiro, Adriana estava tentando ter filhos havia cinco anos, buscando ajuda em clínicas de fertilidade, mas sem sucesso. Era uma situação muito difícil para ela, sofrendo em silêncio com essa incapacidade. A segunda revelação foi uma confissão de Valentina. Com a voz trêmula e lágrimas nos olhos, ela disse que sonhava em ser avó. Suas palavras, carregadas de urgência, ecoaram profundamente, uma queda poderia ser o meu fim, e quem sabe quando isso vai acontecer. Vi Helena desmoronar emocionalmente ao ouvir as palavras da mãe. Ao voltar para casa, minha esposa estava visivelmente abalada pelo que tinha ocorrido. Escolhi ignorar a situação, um erro meu que não quis enfrentar. Os meses passaram sem mais novidades, até que recebi uma ligação urgente de Helena. Sua voz estava aflita, e ela explicou que estava no hospital. Fiquei alarmado, você está bem? Perguntei com medo. Ela respondeu que sim, mas que estava lá porque Adriana tinha tentado su... A incapacidade de Adriana de ter filhos a levou a uma depressão profunda, e as palavras de Valentina, com o desejo dela de ser avó, foram um estupim. O desespero a fez tentar acabar com a própria vida. Assim que saí do trabalho, fui direto para o hospital para apoiar minha esposa. Encontrei Valentina lá, com um olhar frio e algo acusador. Ariel, Júlio, o marido de Valentina, e minha esposa também estavam presentes. Tentei entender a situação, e até certo ponto, Valentina me culpava pela tentativa de c****** de Adriana. Segundo ela, o desejo dela de ser avó e a incapacidade de Adriana de dar um neto a ela, levaram Adriana a tentar tirar a própria vida. Os médicos liberaram Adriana alguns dias depois e a receitaram antidepressivos. Naquele mesmo dia, tivemos uma reunião familiar onde voltamos ao assunto dos netos, dado o problema de infertilidade de Adriana. Propus a ideia de adoção como uma alternativa viável, Adriana e Ariel poderiam adotar sem dificuldades, pois eram adultos com bons sentimentos. Houve um silêncio desconfortável na sala. Valentina me olhou fixamente e rejeitou a ideia, argumentando que adotar uma criança não era o mesmo que ter um neto de sangue. A conversa não avançou, e voltamos para casa com um clima tenso. As semanas após essa reunião foram estranhas. Adriana e Ariel começaram a visitar minha casa com mais frequência. Frequentemente, eu os ouvia conversando, mas, quando entravam, ficavam em silêncio. Isso parecia um comportamento estranho, mas decidi não dar muita importância. Talvez Adriana estivesse apenas passando por um momento difícil e precisasse da irmã. Por outro lado, o comportamento de Helena mudou. Ela ficou mais reservada com o celular e distante de mim. Quando chegava em casa e tentava me aproximar dela, ela se afastava. Além disso, nossa vida íntima diminuiu. No dia 5 de julho, uma data que lembro claramente, cheguei do trabalho e vi vários carros estacionados na frente da minha casa. Tive um mau pressentimento. Quando entrei, encontrei meus sogros, minha cunhada com o marido, e minha esposa na sala. Suas expressões eram sérias. Helena me disse, sente-se, precisamos conversar. Assenti-me e sentei, tentando perguntar o que estava acontecendo, mas minha sogra me interrompeu perguntando, que solução você pode nos dar? Fiquei em silêncio, sem entender a que ela se referia. Então, ela acrescentou, sobre os meus netos. Tentei sugerir a fertilização in vitro, explicando como funcionava, mas tudo o que encontrei foi o desgosto no rosto de Valentina. Na expressão daquela mulher mais velha, percebi que ela rejeitava minha proposta e disse, tenho outra solução. Parte 2 Como disse antes, olhei para Helena, confuso, mas ela não me olhou de volta. Em vez disso, olhou para a irmã e depois para a mãe. Vi Adriana sorrindo, enquanto Ariel exibia uma atitude arrogante, seu sorriso se tornou debuchado, olhando para mim com um ar de superioridade. Fiquei em silêncio e esperei que Helena dissesse algo, mas ela não falou, prolongando o silêncio. De repente, Helena gritou para mim, idiota, diga alguma coisa. Eu não entendi e continuei em silêncio. Então, minha sogra tentou acalmar Helena, falando com certa elegância. Como você sabe, querido, Adriana foi amaldiçoada com a impossibilidade de nos dar netos, aquela alegria da maternidade que ela não pode experimentar. Helena interrompeu e explicou que tinham analisado opções, mencionando os riscos da barriga de aluguel, os possíveis problemas genéticos hereditários que poderiam surgir em gerações futuras. Então, Ariel acrescentou que a barriga de aluguel era cara e que eles não podiam arcar com isso, além dos gastos que o bebê exigiria. Então, o que vocês propõem? Perguntei. A resposta maldosa da minha sogra me deixou sem palavras. Já que você se recusa a ter filhos, Helena vai engravidar de Ariel. Engoli em seco, sem conseguir dizer uma palavra, esperando que fosse uma piada. No entanto, minha sogra continuou falando. Entendemos que você não quer cuidar do bebê, não se preocupe. Quando ele nascer, vamos registrá-lo em nome de Adriana e Ariel. Ela então acrescentou. Crianças não são produtos, não são feitas em laboratório, devem ser concebidas com amor, fruto de um casal, ou seja, por meio de uma relação íntima. Ela explicou uma série de argumentos religiosos, citando a proibição da igreja e seu desejo de evitar que o neto fosse condenado ao inferno. Antes que minha sogra pudesse continuar, levantei-me abruptamente e gritei, de jeito nenhum. Eu não costumo levantar a voz, mas fiz isso nessa ocasião. Helena, o que você quer me dizer? Perguntei para minha esposa. Vi sua expressão mudar entre confusão e medo. Minha sogra olhou para mim desafiadoramente, tentando explicar, aparentemente achando que eu não reagiria assim. Ariel se aproximou de mim, tentando colocar a mão no meu ombro, e eu disse, não me toque. Eu estava realmente irritado. Minha sogra insistiu que queria um neto. Foi então que acrescentei, tudo bem, eu darei a ela um neto. Tentaremos conceber na semana que vem. Minha sogra interveio novamente. Respeitamos sua decisão de ainda não querer filhos, entendo que vocês são jovens e ainda tem vontade de explorar o mundo, portanto, Ariel será o encarregado disso. Adriana concorda que seu filho seja concebido em um ato de amor, portanto, será entre Helena e Ariel. Com essas palavras, gritei novamente, você é louca, velha bruxa. Todos ficaram surpresos com minha reação. Minha sogra derramou lágrimas de crocodilo. Júlio se aproximou dela, assim como Adriana. Helena olhou para mim e gritou, perguntando como eu podia dizer isso. Ariel se aproximou de mim e lembro que ele me disse, vamos lá, vai ser divertido. Nesse momento, acertei um soco tão forte no rosto de Ariel que ele caiu no chão. Parte 3 Adriana gritou, e Helena também. Mandei que todos saíssem da minha casa e fui para o quarto, trancando-me lá dentro. Ouvi alguns gritos e os vi saindo de casa pela janela. Minutos depois, Helena entrou bem irritada, reclamando por eu ter ofendido a mãe dela. Ela ignorou completamente o fato de que estavam tentando me convencer de que minha esposa deveria ter relações com outro homem. Helena não falou comigo o dia todo. Quando acordei, encontrei-a na cozinha. Ela parecia ter chorado. Me chamou de maturo por não entender a situação, e mencionou que minha sogra estava em estado crítico. Decidi ignorá-la e não a levei ao hospital. Disse para ela pegar um táxi e sair. Voltei para casa à noite, depois de passar o dia com meu melhor amigo, Abraham. Ele concordou comigo, disse que aquilo era uma forma de traição e que a culpa era da minha sogra. Sugeriu que seria uma boa ideia nos mudarmos para longe da cidade, assim não estaríamos tão perto da família dela. Ao chegar em casa, vi Helena triste, ela havia chorado. Ela me contou que a mãe estava internada em estado grave. Falei que me importava pouco, e ela desmoronou. Me senti mal e pedi desculpas. Eu não queria magoá-la. Ela apenas disse que sua mãe só queria um neto. Respondi que ela poderia esperar mais um ano, mas ela rebateu, você não entende, Adriana ainda está deprimida, temo que ela tente su** de novo. Fiquei em silêncio e então disse, tá bom, podemos tentar ter um filho em breve. Aquela decisão mexia comigo. Não me entenda mal, sei que um filho é uma alegria, mas eu ainda era jovem e queria viajar. Um filho é uma responsabilidade e pode limitar você quando ainda não tem maturidade suficiente. Na minha opinião, ser adulto não é o mesmo que ser maduro. Ela me olhou feliz, sorriu, disse que estava bem com isso e saiu. Os dias se passaram sem incidentes, exceto pela mudança na atitude de Helena. Ela não escondia mais o telefone e parecia feliz ao meu lado. Sua mãe até me pediu desculpas e disse que entendia a minha decisão. Segundo as ordens médicas, ela não deveria ficar estressada ou nervosa. Fiquei surpreso, não esperava isso daquela mulher. Helena também se tornou mais carinhosa comigo. Reconheço que aqueles meses foram bastante interessantes, mas havia algo estranho no ar. Eu não sabia o que era, mas era estranho. Seis meses depois, eu estava mais apaixonado por Helena. Não sei como, mas de algum jeito conseguia dar a ela tudo o que pedia. Se Helena queria uma TV nova, eu comprava. É, pedia um dia no spa, eu dava a ela. Naquela época, tudo o que ela fazia ou dizia se tornava minha prioridade, eu fazia de tudo para vê-la feliz. Sabia que minhas palavras e atitudes haviam machucado, e queria compensar isso. Valentina não insistia mais nos netos e Adriana parecia estar melhor. Eu estava feliz por elas, e também tinha uma surpresa planejada, algo que eu já estava preparando há tempos. Eu vim economizando para umas férias longas no Canadá. Queria levar Helena para uma viagem, toda aquela situação estressante tinha sido demais, e eu queria surpreendê-la. No dia 6 de março, voltei para a casa do trabalho com as passagens prontas para viajarmos dali a duas semanas. Ao chegar, encontrei a casa vazia. Subi até o quarto e encontrei um bilhete de Helena, que dizia Luiz, você vê que nada em nosso relacionamento muda. Eu te amo mais do que nunca, e sei que você também me ama. Minha mãe tem sido mais carinhosa com você, ela o aprecia ao seu jeito. No entanto, Adriana não consegue ser feliz, e eu sei que a culpa de não dar um neto a ela está a destruindo. Eu não tinha te contado, mas sei que você vai entender. Você mudou muito nesses meses, e sei que agora você é maduro o suficiente, e me ama demais. Meus pais, Adriana e Ariel, vão fazer o que planejamos, há seis meses. Hoje estamos saindo da cidade, e eu ficarei grávida de Ariel. Não vou dizer onde estamos, pois eu conheço você, e minha mãe não deve passar por situações estressantes. E você também não deveria. Adriana me contou que ele fica nervoso, e talvez não consigamos conceber na primeira tentativa. Por isso, estaremos fora por um mês. Não se incomode em nos procurar. Voltarei quando estiver grávida. Isso não muda o nosso relacionamento. Vamos fingir que nada aconteceu. Ninguém na família sabe, e é assim que vai ficar. Apenas entre nós. Parte 4 Quando terminei de ler o bilhete, senti tristeza e humilhação. Chorei, não vou negar, aquilo me machucou muito. Mas acredito que, em um casamento, deve haver acordo mútuo, e a confiança precisa ser a base. Helena não se importou e me pisoteou, junto com sua mãe. A tristeza que senti se transformou em indiferença dois dias depois. Entendi algo que até então não sabia, as técnicas de persuasão que algumas pessoas usam. Tanto Helena quanto sua mãe me persuadiram a tentar me ver como marido que obedece tudo e perdoa, mas até isso eu não faria. Não deixaria que passassem por cima de mim. Fui até a casa dos pais de Helena, e como dizia no bilhete, eles não estavam lá. Voltei para casa, irritado e humilhado. Contei a situação para Abraham, e ele me deu seu apoio. Tomamos algumas cervejas, e ele me perguntou o que eu faria. Não soube responder e apenas disse que não faria nada. Tentei ligar para Helena, e surpreso, descobri que ela tinha deixado o celular em casa. Sabia que ela havia feito isso de propósito, ela sempre o carregava consigo. Verifiquei o celular e as conversas e mensagens com a família dela estavam normais, não havia nada de incomum. Aquele fim de semana só fez aumentar meu ódio por ela e por sua família. Em resumo, minha esposa estava me traindo com meu cunhado repetidamente porque, segundo eles, ele ficava nervoso e não conseguia conceber, o que, na minha opinião, é um absurdo. Planejei uma saída, comprei passagens para o Canadá e empacotei todas as minhas coisas. Tinha dinheiro suficiente guardado para viver por três meses. Além disso, vendi meu carro e pedi um empréstimo para Abraham. Disse a ele que iria para o Canadá e não voltaria nunca mais. Ele entendeu, e pedi apenas que me mantivesse informado sobre o que acontecesse. Peguei o celular de Helena e fui embora. Algo que ainda não contei é que, além do espanhol, eu falo bem duas línguas, inglês e alemão, então entender o idioma não seria um problema. Pedi demissão do meu emprego e solicitei que não entrassem em contato comigo, inclusive minha esposa. Na minha terceira semana no Canadá, houve uma notificação no WhatsApp do celular de Helena. Abri a mensagem e vi que era dos familiares de Helena, sua irmã, sua mãe, seu pai Ariel estavam em um grupo chamado Bebê. Adriana tinha enviado uma mensagem que dizia, em conseguimos, família, finalmente teremos um neto. Adriana compartilhou uma foto de Ariel sorrindo, aquele olhar de vitória nunca vou esquecer. Minha esposa, Helena, estava ao lado dele na cama, de roupa íntima, e em seguida uma foto de um teste de gravidez. Ver minha esposa com Ariel me encheu de tristeza, mas eu estava longe demais e não queria vê-la novamente. Várias mensagens da família chegaram, parabenizando-os pela novidade. Quatro dias depois, eu estava procurando emprego no Canadá. Felizmente, meu conhecimento em engenharia e afluência em duas línguas me deram a oportunidade de começar a trabalhar em uma pequena fábrica como Almoxarife. Não era muito, mas pagava bem o suficiente para sobreviver. Aliás, se você tiver a oportunidade de trabalhar no Canadá, não deixe essa chance escapar. Parte 5 Uma semana depois disso, em uma manhã de domingo, recebi uma mensagem de Helena no meu telefone dizendo, amor, estou em casa, deu tudo certo, estou grávida. Venha logo, tenho algo para te contar. Eu não respondi, decidi ignorar. Passei o dia em Toronto, caminhando no parque, até que recebi outra mensagem de Helena, querido, venha para casa, precisamos conversar sobre isso. Ignorei a mensagem de novo. As mensagens continuaram chegando, assim como as ligações, que, claro, não atendi. Durante toda a tarde, recebi mensagens e chamadas da Helena, Adriana, Ariel, e daquela bruxa maligna. A situação escalou e envolveu meu pai. Recebi uma ligação dele, bastante preocupado, perguntando onde eu estava e se eu estava bem. Não tinha contado nada a ele, então perguntei apenas quem havia ligado para ele. Ele disse que Helena estava preocupada e tinha entrado em contato para ver se eu estava com ele. Expliquei a situação ao meu pai, que ficou incrédulo no início, mas acabou acreditando. Disse a ele que viria buscá-lo assim que pudesse e pedi para ele bloquear minha esposa. Meu telefone continuou sendo inundado com mensagens de voz e chamadas. Em uma dessas mensagens, dava para ouvir Helena chorando. Amor, Luiz, por favor, atenda. Onde você está? Volte, precisamos conversar sério. Simplesmente ignorei as mensagens. Acredito que minha atitude de ignorá-la já era uma mensagem por si só. Desliguei meu telefone por 15 dias e comprei um novo no Canadá. Tecnologia pode ser barata se você encontra boas ofertas. Configurei minhas redes sociais para ficarem privadas, sem remover Helena ou sua família, apenas escondendo-os. Adquiri outro telefone para falar com Abraham. Ele me contou que Helena foi procurá-lo, mas ele não a deixou entrar. Quando ela perguntou onde eu estava, ele respondeu, você poderia ter perguntado enquanto estava se divertindo com seu cunhado, e fechou a porta, ameaçando chamar a polícia. Ele perguntou sobre mim, e eu disse que estava bem, que o Canadá era um país pacífico e próspero, felizmente não muito frio. Quando liguei meu telefone, encontrei mais de 100 mensagens nas redes sociais e ligações de Helena e sua família. A maioria era de Helena, implorando por perdão. Luiz, por favor, ainda te amo. Isso não significa nada. Quero te dar seu primeiro filho. Isso é pela minha irmã. Luiz, não me ignore. Por favor, me responda. Eu te amo. As mensagens estavam cheias de súplicas e áudios dela chorando, implorando por perdão. Havia também mensagens da minha sogra me recriminando, dizendo que eu era irresponsável e que meu comportamento podia afetar seu neto. Ela dizia que Helena estava emagrecendo de preocupação e que os médicos tiveram que interná-la por uma crise nervosa. Simplesmente bloqueei o número da minha sogra. Isso foi durante o primeiro ano. Meu pai veio morar comigo, e ele está bem. Felizmente, consegui um emprego melhor e as coisas estão indo bem. Conseguir a residência permanente no Canadá foi uma conquista após contratar um bom advogado. Helena continua enviando mensagens, Felizmente, o filho legítimo com o cunhado nasceu saudável, e fico feliz que a criança esteja bem. Ele não tem culpa do que aconteceu, e sinceramente desejo que cresça saudável e feliz. Helena cortou os laços com a família, culpando-os por persuadi-la e forçá-la a ter um filho com Ariel. Apesar de tudo, ela continua tentando descobrir onde estou. Decidi romper o silêncio. Sempre que ela me envia mensagens, eu simplesmente respondo com emojis de felicidade diante do desespero dela. Embora ela diga que ainda me ama, acredito que, se realmente me amasse, não teria agido dessa forma. Ela tentou de várias maneiras descobrir onde estou, mas apenas meu amigo Abraham sabe. Decidi atender uma videochamada da Helena. Acho que o fiz para saber como ela estava. No entanto, mantive minha câmera desligada. Não queria que ela me visse. Ela não era mais aquela mulher bonita, parecia cansada e envelhecida. Ela tentou se desculpar, mas eu disse que seria breve. A soma das suas ações define quem você é. Você tomou uma decisão passando por cima de mim, algo que sabia que eu não aceitaria. Você confundiu meu amor com obediência, e isso eu não vou permitir. Estou vivendo o que te prometi, viajando, mas, estou fazendo isso sozinho. Talvez a essa altura, estaríamos esperando um filho, pois a paciência é uma virtude que se cultiva. Valentina não faleceu, e duvido que vá tão cedo. Não vou te dar o divórcio, mesmo que você tente. Você vai carregar isso na consciência para sempre. Quanto a mim, não conheci ninguém, nem pretendo. Acho que as ações têm consequências, você colhe o que planta. Estou colhendo o que plantei, e você também. Depois disso, ouvi Helena desabar em lágrimas e encerrei a chamada. Atualmente, moro em Montreal, me recuperando da vida que deixei para trás. Desde então, não tive mais notícias dela, e isso foi em 2019, e por volta de 2020 o mundo parou, e as datas ficaram confusas. Parece ficção, mas eu gostaria que não fosse. Desculpe pela longa história, gostaria de saber sua opinião. Obrigado. Isto nos leva ao fim desta história. Depois de ouvir essa história, estou convencido de que a sogra simplesmente não queria que a Helena tivesse um filho com o autor. Ela usou o fato de que ele não queria filhos imediatamente, mesmo que ele tenha dito que começaria a tentar depois que essa ideia ridícula foi sugerida. Helena dizer, Isso não vai mudar nosso relacionamento. É, engraçado. Só porque ela fez uma afirmação não quer dizer que seja verdade. Eu poderia dizer, Eu sou o imperador do Brasil, mas acho que ninguém vai vir me coroar tão cedo. Além disso, elas não querem condenar o bebê ao inferno por ter sido concebido com equipamentos de laboratório. Mas tudo bem em se condenar ao inferno por adultério? A audácia de Helena de achar que pode trair seu marido, e esperar que ele supere isso é realmente uma loucura. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistir.